Está chegando o tempo de celebrar O nascimento de Jesus então é Natal Mas todo dia Ele nasce em nossos corações Porque ontem, hoje e amanhã Devemos sempre nos lembrar De todo aquele que necessita de amor E que não encontra forças pra continuar Que necessita de carinho e de atenção Porque todo dia é Natal Em nossos corações É Natal Todo dia é Natal É Natal No coração de Deus É Natal Todo dia é Natal É Natal No coração de Deus O Seu Filho Ele nos deu Jesus nasceu e todo dia é Natal Está chegando o tempo de celebrar O nascimento de Jesus então é Natal Mas todo dia Ele nasce em nossos corações Porque ontem, hoje e amanhã Devemos sempre nos lembrar De todo aquele que necessita de amor E que não encontra forças pra continuar Que necessita de carinho e de atenção Porque todo dia é Natal Em nossos corações É Natal É Natal Todo dia é Natal É Natal No coração de Deus É Natal Todo dia é Natal É Natal É Natal Todo dia é Natal Todo dia é Natal 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 É Natal